Olá, meu nome é Sarah Reis. Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Esse vídeo é para o concurso internacional de canto Lino Slanger, edição Brasil, projeto Movimento Sinfônico 2020. Eu vou cantar a área Non Pio di Fiori, de Mozart, e da ópera La Clemenza di Fito. E aqui o ponto, ó Vitellia, De examinar a tua costanza. A fraga lor, Que baste, Aními a lesaue, E na tua sexta fede. Só estou, Que t'a amou, Queude a vida sua, Que, per tua culpa, De venerio. Que tubi de crudele, Que inciusta padrono, Que faccia por ti, Se gran fede ti serva. E tu, fratanto, Noni noto a te stessa, Andrai tranquila, E tu, fratanto, A età la munda, Musto. A minha droga sempre se está dentro Lauren e Sassi, deveria que o cuacie Me scoprísse ratito E a pé de suoi valha se tuto a palesar Se esceme o depito de sexto Se escusarlo se pôr com o fado mío Dei verri de lenei Speram-se o meu Amém. 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 Amém.